Faça isso para suas visitas, eu tenho certeza que elas vão até te pedir a receita, simples de fazer e muito rápido e eu vou te mostrar. Para começar, em um recipiente vamos colocar uma xícara de farinha de trigo, acrescente também uma xícara de fubá, vou acrescentar também uma xícara de açúcar e agora a gente vamos colocar uma tampinha de fermento e vamos misturar tudo muito bem. Aqui a gente vai misturar o seco. Gente, se você já fez essa receita, coloca aí nos comentários que eu quero saber e não se esqueça de marcar as pessoas que vai fazer essa receita aí para você. Eu tenho certeza que você vai amar fazer essa receita, principalmente para você tomar o seu café ou o seu lanche da tarde. Depois de ter misturado, vamos abrir uma cavidade assim no meio e vamos acrescentar dois ovos inteiros. Depois de colocar os ovos, vamos acrescentar manteiga e vamos precisar de duas colheres. E agora, gente, é só misturar tudo muito bem. Você vem misturando do meio e vai pegando a parte da lateral. É assim, gente, você vai misturando até chegar no ponto que não dê para misturar com a espátula e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos colocar a mão na massa. Vamos mexer com a ponta dos dedos dessa maneira que eu estou fazendo. Você vai fazer isso até a massa ficar nessa consistência aqui. Ela mudou o aspecto dela? Ela vai ficar mais firme. Vai ficar dessa maneira aqui, ó, que eu vou te mostrar. E o que você vai fazer quando ela estiver assim? Você vai pegar um pedaço da sua massa e você vai fazer o quê? Várias bolinhas do mesmo tamanho. Para ficar bem certinho, se você tiver uma balança, você pode estar utilizando. Se não tiver, faz da maneira que eu estou fazendo. Depois disso, vamos levar para uma forma untada com manteiga e aqui eu já preparei os outros e vamos amassar assim, ó, com o auxílio de um garfo. É isso mesmo, gente. Essa receita é simples e fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai querer fazer aí na sua casa. Depois de passar o garfo amassando assim levemente, a gente vai acrescentar um ingrediente que não pode faltar. A gente vai colocar goiabada. Eu vou colocar dois pedacinhos bem pequenininhos. Repita isso com toda a nossa broa. É isso mesmo, gente. É uma broa deliciosa e simples de fazer. Se você quiser colocar também erva doce, fica delicioso. Já deixa aí nos comentários como que você prepara a sua broa aí na sua casa. Essa receita vai te conquistar e você vai querer fazer sempre na sua casa. E vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Depois de 30 minutos, olha que delícia, maravilhoso. Eu tenho certeza que não pode faltar, é claro, um cafezinho maravilhoso para comer com essa broa. Tenho certeza que você vai querer fazer bastante para colocar no vidro e todos vão querer a receita. Essa receita é maravilhosa, então faça aí na sua casa. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus.